Música No ano de 2021 tivemos vários desafios, no entanto, com muito trabalho, dedicação e perseverança Conseguimos alcançar bons resultados aqui na regional, juntamente com o apoio dos produtores, dos sindicatos, parceiros E estamos com excelente expectativa para o ano de 2022 Vamos continuar aí, levando a transformação no agronegócio mineiro E levando cada vez mais capacitação, qualificação e principalmente transformando vidas na área rural Sustentabilidade, Roger, é uma palavra que vai fazer diferença para o produtor rural? Exatamente, essa palavra está cada vez mais forte no campo e é isso que a gente acredita Uma produção sustentável atendendo o mercado consumidor e também conservando o meio ambiente Que é muito importante, o produtor rural já faz isso e vai continuar fazendo cada vez mais Para 2022 é uma safra desafiadora para os cafeicultores que enfrentaram a estiagem, granizo, tempestade Mas com bons preços, apesar de estar uma diferença entre o que é pago pela safra e o que ele está gastando para produzir É aquela continha que não fecha O Senar pode ajudar nisso? Nós temos vários eventos que podem ajudar o produtor rural nessa questão Desde a área de curso de produção, como na área de melhorar a qualidade ou melhor manejo na lavoura Também temos o projeto de assistência técnica e gerencial, o ATG Café Mais Forte Que tem seu concurso, né? Que tem seu concurso de qualidade Esse programa ATG, ele ajuda o produtor a calcular o custo de produção E que nós temos observado que a cafeicultura, ela dá retorno financeiro, ela é lucrativa Principalmente se o produtor fizer a gestão adequadamente da sua propriedade Levando em conta aí os custos de produção, né? E também sempre visando aumentar a produtividade e qualidade do café A qualidade é o segundo item que nós também contribuímos para melhorar E através do nosso concurso de qualidade de cafés, o Cuping do ATG Que esse ano, nós foram mais de mil amostras das diversas regiões aqui de Minas Gerais Que demonstram cada vez mais que o produtor está melhorando a qualidade do seu produto, o café Nós estamos muito animados para superar esses desafios Visando o crescimento do agronegócio E principalmente fortalecendo os produtores rurais Produtores e produtoras rurais aqui de Minas Gerais Obrigado por assistir!